É, que delícia ver se mais de gente aqui de cima, obrigado pela presença, carinho de vocês, viu gente? Bora cantar agora! Agora é o seguinte, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma acalmadinha, mas vocês tem que cantar sim, ó. Cantar com a gente pra ficar bonito, bora! Quem sabe venha assim, ó. Eu não vou negar que sou louco por você, estou maluco pra te ver, vocês aí. Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, com você traz felicidade, vocês. Eu não vou negar. Eu não vou negar você, meu doce mel, meu pedacinho de céu. E eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso pra sobreviver. Não sou seu apaixonado, seu alma transparente. Eu não sou seu apontado, seu amor transparente. Eu não sou seu amor, meu conto de fadas, minha fantasia. Não sou seu amor, meu conto de fadas, minha fantasia. E é o amor, meu conto de fadas, minha fantasia. Que faz eu pensar em você, esquecer de mim E faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor, é o amor Que veio como um tiro certo do meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada de você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você por ele E pense em mim Chore por mim Não liga pra mim Não liga pra ele Não chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Não chore por ele Te lembro que eu há muito tempo te amo Eu te amo Liga pra mim Liga pra mim Não liga pra ele E pense em mim Chore por mim Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra ele Não chore por ele Seu guarda eu não sou vagabundo Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda seja meu amigo E faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Amei sozinho pela rua Ali com as estrelas em uma lua Botei no banco da praça Tentando te esquecer Adoreci e sonhei com você No sonho você veio, o voltante Me deu um beijo, um doce e me abraçou E bem na hora, no ponto alto do amor Já era, já investi, bora, bora, senhora Eu sou o caracalho Seu caracalho, não sou o caracalho do sol Eu sou o caracalho do sol Eu tô me abraçando Pensando nela Seu caracalho é meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Mais uma vez Seu caracalho é meu amigo Eu sou o caracalho do sol Eu sou o caracalho do sol Eu sou o caracalho do sol Pensando nela Seu caracalho do sol Seu caracalho do sol Seu caracalho do sol Seu caracalho do sol Eu sou o caracalho do sol Mas não me deixe Ficar sem ela Minha guitarra Onde eu sou o caracalho do sol Legenda por Sônia Ruberti